oi amores tudo bem está chegando a próxima aula da comunidade ateliê expert vai ser uma aula diferente porque diante de tantas dúvidas calma pera dá uma olhada carol do céu me ajuda o meu vivo não tá ficando bonita que eu faço carol o meu canal do zíper ficou maior o que que eu faço então se a sua dificuldade também é encaixar um canal do zíper não saber modelar uma peça não saber deixar a peça intacta em pezinha sem que ela fique torta essa aula é pra você então você vai aprender a modelar e confeccionar essa peça do começo até o fim vou te ensinar passo a passo dessa modelagem e fazer com que você aprenda e quando não encaixar o canal do zíper você vai saber o que fazer além disso você vai aprender a confeccionar esse bolso frontal com zíper embutido esse bolsinho com tela e esse bolsinho com plástico cristal interno tudo isso em uma aula descomplicada editada e com material em pdf para você imprimir de onde você estiver além dessa aula existem muitas outras aulas na comunidade e a partir do momento em que você faz a sua assinatura você já tem acesso a todas elas então você está esperando o que para se tornar uma expert hoje mesmo e se destacar ainda mais no seu negócio criativo um beijo e eu te espero